E aí menina, avisei que o L.C. atualizou mais uma vez viu Porra, tá feio pro meu lado Tô querendo namorar, mas tô só sendo cancelado Porra, o que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, mas ninguém me aceitou Eu fiz uma proposta, todo mundo é futuro Sem poder ficar ninguém quer, nem amarei comigo Sem poder ficar ninguém quer, nem amarei comigo É porque no fim de semana eu viro cachorrão bandido É porque no fim de semana eu viro cachorrão bandido Chama no piseio Porra, tá feio pro meu lado Tô querendo namorar, mas tô só sendo cancelado Porra, o que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, mas ninguém me aceitou Eu fiz uma proposta, todo mundo recusou É porque no fim de semana eu viro cachorrão bandido Porque no fim de semana eu viro cachorrão bandido A lá na lá na lá A lá na na lá Este é outro strategy BBV